Oi gente, o reality show Largados e Pelados é um dos realities mais assistidos em todo o mundo. E uma notícia chocou muitos fãs. Uma ex-participante com apenas 35 anos de idade foi encontrada morta em sua casa. Melanie Raucher foi encontrada sem vida no quarto de hóspedes de uma casa em Prescom, no estado americano do Arizona, no último dia 17 de julho. Ela havia sido chamada para cuidar de um cachorro dos donos da residência enquanto eles viajavam. De acordo com o Kerry Crewson, representante do departamento de polícia de Prescom, o casal achou Raucher deitada na cama. Perto dela havia latas de ar comprimido, que normalmente são usadas para tirar poeira de computadores. Os objetos chamaram a atenção dos detetives, mas ainda não se sabe se os itens encontrados são relacionados à causa da morte. Melanie ficou conhecida em todo o mundo quando participou do Largados e Pelados, um dos reality shows mais assistidos do planeta na Discovery e que passa aqui no Brasil. Tem a versão dos Estados Unidos e também tem a versão brasileira. E ela foi uma das participantes mais queridas e reconhecidas em todo o mundo. 35 anos, partiu super jovem. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Logo social, um beijão. Tchau, tchau.